E aqui do meu lado está o deputado Bruno Ganem do Podemos. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente quais foram os destaques do seu mandato em 2019. Olha, foi um ano bastante intenso, tanto para a minha cidade, em Dayatuba, quanto para a causa animal. Nós pudemos aí lutar por questões bastante complexas, importantes. Eu presidi a CPI da venda de animais, que ficou bem polêmica, mas que, no fim das contas, a gente conseguiu chegar aí num consenso, que é acabar com a violência na venda de animais, propor uma legislação em relação a isso. Aliás, foram diversos projetos de lei que meu mandato apresentou também. A questão da proibição da venda de fogos de estampido, a prova do laço, que estamos aí na luta para viabilizar. Alguns projetos na área da mobilidade também, para regulamentar a questão dos patinetes, visando segurança viária, organizar da melhor maneira possível. Enfim, teve a questão de recursos também, que a gente conseguiu viabilizar. Em Dayatuba, em primeiro lugar, saúde. Nós conseguimos aí dar uma atenção especial. Desde aquilo, a gente foi na linha do que é mais importante, com, claro, mais recursos. Recursos também para a parte da UPA, que é muito importante, e também para outros serviços que acabam sendo também relevantes na região, como a Unicamp, o CAISME, o Hospital das Clínicas. Além de outras áreas, isso falando em Dayatuba. Segurança, a guarda, a gente mandou recursos, também mandamos recursos para educação, para o Projeto Guri na área cultural, para o esporte. E saindo um pouquinho de Dayatuba, falando da causa animal, praticamente todas as principais cidades do Estado vão receber algum recurso nosso relativo à proteção animal. ONGs sérias, que serão aí, claro, devidamente cobradas para que façam bem o serviço. A gente confia nessas ONGs. E, ao mesmo tempo, claro, as prefeituras, que necessitam de recursos para viabilizar serviços essenciais da causa animal. Deputado, e agora falando aqui da Assembleia, na sua visão, quais foram os temas mais discutidos em 2019? A Casa, essa legislatura, é uma legislatura bastante atuante e também não é morna, ela é bem quente. Eu até falei da questão da CPI, mas é um retrato da Casa. Aqui não tem os famosos, que até virou uma coisa que se fala muito na internet, os isentões. Não existe aqui mais isso, não. Não é uma Casa isentona, não. Há um enfrentamento grande entre as mais diversas linhas de pensamento. Se fala muito em direita e esquerda, mas vai muito além. As divergências, e que são democráticas, são importantes, elas vão em todas as áreas. Dentro da causa animal, fora da causa animal, as questões, vamos dizer assim, econômicas. Também as questões de costumes e por aí vai. Foram debates aí bastante intensos, a questão da caça, falando aí da minha área. Mas o que eu percebo é o seguinte, que são pessoas que têm um compromisso com o resultado. Então o debate é intenso sim, são colocadas as posições aí de uma maneira bastante enérgica. Mas, no fim das contas, se chega realmente num senso comum. Cada um acaba efetivamente entendendo que é melhor ter algo bom do que algo que poderia ser ótimo, mas que é o tópico que não seria aprovado. Então isso é uma coisa que eu acho que tem sido bastante interessante na casa. Eu acho que a gente está conseguindo produzir bons projetos de lei e ponderados com aquilo que a população espera da gente. E tem algum tema relevante que o senhor espera que seja aprovado em 2020? Bom, a gente segue firme aí na luta em relação à causa animal em alguns pilares essenciais. A questão da prova do laço, que eu sei que é polêmica, mas que, poxa, não dá mais para a gente achar que, enfim, é natural. A gente se divertir laçando bicho, matando bicho por acidente. Não é bem um acidente, né? Enfim, é uma prova muito cruel. A questão da vaquejada também, a gente vê também um problema gravíssimo relacionado com a questão da queima de fogos estampidos. E temos aí outros projetos também que a gente considera importantes no sentido de punir quem violenta animais. A gente não pode, de forma alguma, admitir isso. E na linha municipal, a gente sabe da importância que os municípios têm na qualidade de vida das pessoas. Tem uma frase que fala que as pessoas não vivem no Estado, não vivem em Brasília, elas vivem em... Quer dizer, quem mora em Brasília, vem em Brasília, mas as pessoas não deixam de ser no município. E a questão municipal, ela precisa ser fortalecida. Os municípios necessitam aí de estrutura para poder viabilizar os serviços essenciais da população. E o que a gente pode esperar do senhor em 2020? Eu quero me colocar à disposição, como sempre, ouvir bastante. A gente sabe que aqui a gente não quer ser senhor da razão, não. A gente quer ouvir a população e tomar sempre as melhores decisões fazendo essa ponderação. E, claro, a luta pela causa animal continua, a luta pelo meio ambiente continua. E a luta por Indaiatuba, que é a cidade que eu represento e a região, também seguirá de uma maneira bastante intensa. Música Legenda Adriana Zanotto